Música Nossa senhora de aparecerá O gai do mar A velha luta do cristão contra o muro Cego contra cego Num sertão de negro ouro Irmão contra irmão Mata duro Suntos e mundos Cantando no mesmo coro Vocas de dor na face envelhecida Nessa estrada Muitas promessas e feridas Calos das mãos na cara O suor da vida Pecadores de fé Adormecirão Revenção Adoro na alma Feito Disnecessária Amém 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 Contra cego, um sertão de neve, um ouro, Irmão contra irmão num mata duro. Surdos e mudos cantando o mesmo coro. Rugas de dor na face envelhecida, Nessa estrada cuidas promessas e feridas. Que a luz nas mãos da cara, o suor da vida, Pecadores de fé, a dor vencida. A redenção, a dor não há. Fé em dor, de feces saia. Redenção, a dor não há. Fé em dor, de feces saia. 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 Amém.